Música Chefe Ortodoxa Igreja Rússia, Russo Atoemahotu, participa muito com a autoridade. Chefe Ortodoxa Igreja Rússia, Ia Semana, Russo Atoemahotu, amutu com a autoridade Syrah, enquanto Moscou prossegue na intervenção militar e a Ucrânia. Antes, Patriarca Kirill Halaon declarou a defenda ação Moscou e a Ucrânia, no Harefuno Né, Hanesan Fundo Botida, Hasuru Cultura Liberal Ocidental, Né Bé, Né Considera Hanesan Decadente. Nú Né, Agência Notícia Interfax, mos afirma, Russo Marromak, Mag Azuda, Atoemahbele, Hamutu, que é tempo difícil né, basir nha nação, inclui a autoridade Syrah. Espera a autoridade Syrah ato toma responsabilidade basir nha povo, haraikã, no protidão ato servir. Apoio patriarcal ba campanha militar Rússia, ou o onas soldado riunresin no habitante civil Ucrânia, no Halo emahirak nebe iha igreja ortodoxa, iha nação laran no igreja husina saun liur hirus. No domingo né, o onas soldado riunresin no habitante civil Ucrânia, rôde no Né, rôde menos Syrah nha capacidade militar e a parte sul, no halá con emahirnebe bolusai rône sem perigo nacionalista. Força Ucrânia rôa ona resistência, no oeste impõe ona sanção con a Barússia, o esforço rôde obriga a retirar nha força Syrah. Apoio Apoio Apoio